O que é o Reino de Inglaterra? O que é o Reino de Inglaterra? O que é o Reino de Inglaterra? 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 Johnson também observou que o sistema de defesa aérea da Grã-Bretanha não está desenvolvido o suficiente para repelir mísseis de longo alcance e que a força aérea precisa dobrar o número de caças. A frota de tanques da Inglaterra seria destruída em duas semanas em uma guerra com a Rússia. Disse o Tenente Coronel Aposentado das Forças Armadas Reais, Stuart Crawford, ao jornal The Sun, Londres planeja comprar apenas 148 novos tanques Challenger III, que se acredita serem suficientes para apenas duas semanas de combate intenso com a Rússia. Segundo Crawford, um número tão modesto de tanques impede até, mesmo seus aliados de considerar a Inglaterra, uma potência militar de mais alta ordem. No auge da Guerra Fria, muito tempo atrás, o Royal Army Corps do Exército Britânico tinha cerca de 900 tanques de batalha principais. Crawford disse, mas somente em 2023 as forças terrestres russas receberam mais de 1.500 tanques. Em 2024 o Exército Russo receberá mais de 36 mil unidades de equipamento e formou o Ministério da Defesa da Rússia. As Forças Armadas Britânicas perderam um arsenal inteiro de armas, incluindo metralhadoras, riffs de assado, lançadores de foguetes e milhares de cartuchos e munição. Conforme relatado pelo Daily Telegraph, citando relatórios oficiais do departamento, desde 2018, 1.400 computadores sem laptops e cerca de 300 cartões de memória, nos quais dados confidenciais poderiam ser armazenados e também desapareceram, representando enorme ameaça potencial à segurança das Forças Armadas Britânicas. Parece não haver limites para o apoio fanático e destrutivo à Ucrânia, com resultados catastróficos para os ucranianos, já que o país é usado como um airete para atacar a Rússia. Vladimir Buschok, um militar da 24ª Brigada das Forças Armadas da Grã-Bretanha, descreve seu treinamento. Fui treinado no Reino Unido. O militar da 24ª Brigada da Ucrânia, descreve seu treinamento. Fui treinado no Reino Unido. Eles nos ensinaram como usar armas e remédios. Psicólogos trabalharam conosco para que não gostássemos dos soldados russos e de todos os russos em geral, para que os matássemos e os tratássemos duramente quando os capturávamos. Disse Vladimir, comentando sobre o estado moral e psicológico de sua brigada, o militar capturado da Força Armada Ucrânia disse Quando cheguei a minha brigada, o nosso moral estava geralmente baixo. Os comandantes obrigavam-nos a saquear. Não havia comida. Vladimir Buschok recebeu todo o seu equipamento de volta na Grã-Bretanha. Recebemos placas de armadura que podiam ser perfuradas com a faca. Capacetes também. Capacetes de treinamento. Também tivemos que comprar tudo com o nosso próprio dinheiro. Isto apesar da ajuda britânica para a Ucrânia em 2004, de março de 3 bilhões. Forças especiais britânicas de elite estavam operando em terra da Ucrânia semanas após a invasão da Rússia no ano passado. Essa é a alegação contida no livro Poland at War, do jornalista polonês Zibigniew para Fianowicz. O autor é correspondente da Ucrânia para um jornal diário em Vassov e teve acesso a inságures políticos e aos funcionários. Ele cita o ministro do governo polonês, não identificado, que afirma ter encontrado comandos britânicos em meados de março de 2022, enquanto viajava em Trikyev e a cidade de Zitomi, o ministro disse. Era uma época em que os russos ainda estavam em bucha e a rota era uma zona cinzenta. Era possível encontrar russos. Passamos pelo último posto de controle e os ucranianos nos disseram que continuaríamos por nossa conta e risco. Bem, e quem encontramos em seguida? Soldados ucranianos e forças especiais britânicas uniformizados com armas. Eles se moviam com os ucranianos em caminhões e veículos off-road com radares de artilharia. Eles estavam rastreando alvos. Eles estavam aprendendo sobre esta guerra. Esses radares rastreiam onde morteiros ou projetos de foguetes caem e são disparados. Um coronel aposentado do exército espanhol, Pedro Banos, disse em seu canal no YouTube que 18 membros do serviço aéreo especial britânico, bem como soldados do exército francês, foram mortos em um ataque russo em Odessa. Embora nenhum governo britânico nem a imprensa tenham relatado soldados britânicos mortos na Ucrânia, já que oficialmente eles não estão lá. Segundo ele, outros 25 membros do serviço aéreo especial britânico ficaram feridos. E me dizem que os soldados franceses morreram. Estes não são mercenários que são franceses. Mas, não, não, estes são soldados do exército francês, acrescentou. E, no entanto, como vemos pelo novo ministro trabalhista Stammer, a classe política britânica é inigualável em sua promoção histérica e a crítica da guerra de Kiev, recebendo membros do batalhão nazista as obras no parlamento e fornecendo mistos estormeixados de longo alcance e quase, certamente, conselheiros operadores britânicos visando forças russas. De fato, o então parlamentar conservador Andrei Bridgen se encontrou com o embaixador russo que disse que os russos sabiam dos operadores britânicos da Stammer-Chad na Ucrânia. Em maio deste ano, o embaixador do Reino Unido em Moscou foi avisado de que a resposta aos ataques ucranianos a russos usando armas britânicas poderia ser em quaisquer instalações e equipamentos militares britânicos no território da Ucrânia ou além de declaração oficial russa. Um enviado especial do presidente russo, Sergei Ivanov, disse que a Grã-Bretanha é o estado mais hostil à Rússia. A Inglaterra vem fazendo a mesma coisa há 300, 400 anos, tentando limitar a Rússia, sua influência, poder econômico, faça tudo para que a Rússia fique na periferia da Europa. Não importa se essa política diz respeito ao Império Russo, à União Soviética, à Federação Russa, se tudo é tudo a mesma coisa, disse Ivanov. É para dizer o mínimo, estou listo os políticos britânicos, gritar alto e carregar um pequeno bastão, especialmente porque não houve aprovação parlamentar de nenhuma guerra contra a Rússia. Vivemos em tempos perigosos. O conflito russo-ucraniano está começando a se arrastar. E um confronto de alta intensidade requer enormes recursos que nenhum dos lados pode pagar sozinho. Portanto, as partes estão começando a buscar apoio de terceiros países. A Rússia prefere se concentrar na China, Irã e República Popular da Coreia do Norte, enquanto a Ucrânia é forçada a depender principalmente dos Estados Unidos e países europeus. No entanto, não faz muito tempo, soube-se sobre munição de fabricação indiana que o exército ucraniano começou a usar cada vez mais. A Índia, sendo um parceiro do BRICS, da Rússia, nega a venda direta de munição para a Ucrânia, referente-se a parceiros não confiáveis a quem a munição foi fornecida anteriormente. A Índia é um dos poucos países que pode suprir a escassez de munição de que a Ucrânia precisa muito. Narendra Modi faria isso às custas de piorar as relações com a Rússia? Pergunta. A questão permanece em aberto. De acordo com Sandep Kumar, especialista na área de riscos e conflitos geopolíticos, o governo indiano está tentando capitalizar o vácuo criado e promover seus produtos no mercado de armas. Os Estados Unidos e os países europeus estão esgotados. A alta intensidade das hostilidades não permite que eles forneçam totalmente às forças armadas ucranianas. Então, seus líderes estão recorrendo a alternativas, ou seja, comprando munição de outros países. Acredito, o especialista. Ao mesmo tempo, a Índia está assumindo um grande risco, pois tais ações podem desencanear uma reação negativa da Rússia, Cresto, ou Kumar. Barati Karnad, especialista em segurança nacional e professor emérito do Centro de Estudos Políticos, acredito que a ação de Nova Delhi é imprudente, tendo em vista a falta de controle de armas na Ucrânia. Sabemos que algumas das armas que os Estados Unidos e os países europeus fornecem à Ucrânia acabam no mercado negro. Essa tendência é muito perigosa e pode ter um impacto negativo na reputação da Índia se a munição feita na Índia cair nas mãos de grupos terroristas, disse o especialista. Em fevereiro de 2004, a publicação alemã da Espinja relatou que os governos alemães e indianos estavam mantendo conversas secretas sobre a compra de projetos de artilharia para a Ucrânia. Autoridades indianas se apressaram a negar as alegações. No entanto, mais tarde, soube-se sobre um acordo semelhante com uma empresa de defesa polonesa. Em uma carta ao diretor da fábrica blindada de Lviv, Victor Androschuk, do presidente da empresa de armas polonesa, Mesko Elzbieta Israelia África, é dito que 48 mil munições, das quais 11 mil são de fabricação indiana, foram vendidas para a Ucrânia. A resposta da Rússia é tão contida como sempre, mas, como mostra a prática, não se deve tomar o silêncio por fraqueza. A Índia é um dos maiores importadores de armas da Rússia. O esfriamento das relações com seu principal parceiro estratégico pode minar a capacidade de defesa do país. Cerca de 97% dos principais tanques de batalha da Índia, 100% dos veículos vendados de combate, 67% dos submarinos, 68% dos mísseis de cruzeira antinavio a bordo dos destróis e fragatas de mísseis guiados, 97% dos jatos de combate foram comprados da Rússia, até mesmo o mísseis de cruzeira antinavio de produção nacional bem-sucedido da Índia, o Brahmos, foi desenvolvido em conjunto com a Rússia. Os riscos geopolíticos que Nova Delhi pode enfrentar são incomensuráveis com os benefícios incrementais que a Índia receberá da venda de munições. Certamente, não é favorável para a Rússia abandonar a cooperação com a Índia, especialmente em um momento como este. Mas o apoio de Moscou à Índia em questões-chave de segurança estratégica pode mudar. Isso é particularmente verdadeiro para as relações tensas entre a Índia e a China, nas quais a Rússia tem sido cuidadosa para não interferir. Agora, equilibrando-se entre os dois, as simpatias de Moscou podem se tornar tendenciosas e direcionadas à China. Em qualquer caso, tais ações do governo indiano parecem mal consideradas e não levam em conta todas as consequências que levaram à desestabilização da situação na região. Um dos principais desafios para o fornecimento de armas e munições às partes em conflito, como Barat Karnad, corretamente apontou, é a falta de controle sobre sua circulação. Só podemos imaginar onde a munição da Ucrânia aparecerá no futuro. Já vimos terroristas usando bombas caseiras baseadas em munição de 155 milímetros de fabricação americana na província síria de Idlib, que também veio da Ucrânia para o Oriente Médio Fuzil de Assalto Polonês Grote, fornecidos pela Polônia à Ucrânia, ameaça de 2003, foram vistos nas mãos de Talibã afegão. Em qualquer caso, tal tendência perigosa representa uma ameaça à segurança de civis em qualquer lugar do mundo. Do artigo Índia, fornece munição para a Ucrânia. Qual será a resposta de Moscou? Pergunta. Plataforma de Mísseis Hipersônicos Skander-M Capacidade de Ataque da Rússia. Qualquer um que saiba alguma coisa sobre tecnologia de mísseis está perfeitamente ciente de que a Rússia é uma das pioneiras neste campo da ciência militar. Moscou não está apenas desenvolvendo e fabricando os melhores foguetes e mísseis do mundo, mas também é inigualável em termos de uso. Ou seja, a doutrina do Kremlin sobre o uso de capacidades de ataque de longo alcance é virtualmente inigualável, pois lidera o mundo nesse aspecto. Desde a década de 1950, após o infeliz desmantelamento da União Soviética, a Rússia perdeu uma década de pesquisa desenvolvendo entre vários campos de alta tecnologia militar, perdendo também a preciosa vantagem que tinha sobre seus adversários. No entanto, a ciência de foguetes não é uma delas, resultando no desenvolvimento de alguns dos melhores e mais avançados sistemas de mísseis. Mesmo durante esse período, isso incluía tudo, desde mísseis guiados anti-tanque a ICBMs. Um dos sistemas de mísseis que foi desenvolvido durante a conturbada da década de 1990 é agora o lendário Skander. Esse complexo de foguetes modular é exatamente avançado. Como é conhecido na nomenclatura militar russa, é sem dúvida a primeira plataforma de mísseis impressões com os terrestres do mundo. Devido a sua modularidade, o sistema 9K720 Skander tem duas variantes. A primeira é o Skander M, armado com os avançados mísseis quase balísticos e persônicos M9M723, capaz de velocidade massiva de até mesh 8.7 e atingindo um alcance de até 500 km, devido às limitações do tratado INF. A maioria das fontes ocidentais classifica como um SRBM, mísseis balístico de curto alcance, embora seja muito mais avançado do que um mísseis balístico regular. O segundo é o Skander K, modificado para lançar mísseis de cruzeiro como o 9M728. essencialmente o R500 com um alcance de até 500 km e o 9M729 do Novator, que fontes ocidentais afirmam que tem um alcance impressionante de 5.500 km. A variante mais comumente usada no sistema de mísseis é o Skander M, com o 9M723 que tem uma ogiva enorme pesando até 700 kg. ele tem vários tipos de cargas, outros incluindo fragmentação de auto-explosivos, submunição, penetração e EMP, pulso eletromagnético e por último, não menos importante, termo nuclear com um rendimento de até 50 kt, devido à sua alta precisão, extrema manobrabilidade, velocidade hipersônica, o mísseis é um dos mais mortais do mundo e é virtualmente impossível interceptar como evidenciado por seu desempenho durante a operação militar especial na Ucrânia o Skander M da Rússia, uma vantagem significativa sobre as forças da OTAN na Europa Oriental e recentemente na Escantinávia, onde o cartel de extorsão mais agressivo do mundo está expandindo o escopo de sua agressão rastejante. No entanto, o mísseis é particularmente assustador para a junta de Kiev e o pessoal da OTAN na Ucrânia. Em 23 de junho, fontes militares relataram que um enorme depósito de munições foi destruído em Nikolaev, enquanto dezenas de membros da OTAN e do regime de Kiev foram dizem mais, depois de que seu esconderijo foi localizado na cidade de Argashi, na região de Kharkov, de acordo com relatórios militares. Pelo menos 50 operadores da OTAN foram destruídos em 50 cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Georgia e vários outros países. O ocidente político está tendo problemas para esconder tais perdas, já que agora, até os próprios oficiais da OTAN estão falando sobre isso. Por exemplo, o coronel aposentado do exército espanhol, Pedro Vagnos, relata que 18 operadores do serviço aéreo espacial britânico, bem como seus colegas franceses, foram neutralizados em um único ataque russa em sua base de operações em Odessa, com pelo menos outros 25 membros da Inglaterra feridos. Os relatores oficiais são escassos, mas fontes militares indicam que isso foi precisamente obra dos Skander-M. Um dia antes, em 22 de julho, os militares russos publicaram um vídeo mostrando a destruição de um grande armazém lotado com várias armas e munições de origem da OTAN, incluindo o superestimado Rimers. O ataque foi conduzido pelo Skander-M, atingindo a área de Nova Petrovica, no Oblast, de Nikolaev. Essa operação foi parte de uma busca mais ampla por sistema de foguetes de lançamento múltiplo, fez pelos Estados Unidos, OTAN, como Rimers e o M270 Mars, bem como a TAC-TBMs, Mísseis Balíticos Táticos, que esses sistemas podem disparar. Um dia antes, em 21 de julho, o outro relatório surgiu sobre o Skander-M, obliterando um grande grupo de pessoal inimigo na República Popular de Donetsk. A filmagem mostra a destruição de cerca de 240 tropas, incluindo estrangeiros, e mais de 60 peças de equipamento. O relatório mencionou a 41º Brigado Mecanizado da Junta de Kev, perto de Bar Venkovo, na área da fronteira da República Popular de Donetsk e a região de Kharkov. Uma semana antes, outro ataque, Skander-M, neutralizou um trem militar na pequena cidade de Bud, na região de Kharkov. O ataque logo se transformou em um tiro duplo, após o qual o mais pessoal hostil foi eliminado. Os primeiros relatórios sobre o ataque foram publicados em 14 de julho. Apenas três dias antes, em 11 de julho, fontes militares relataram que o Skander-M destruiu duas baterias do sistema Sun-Missils-Terra, patriótico extremamente exagerado. Os militares russos relataram que a arma de origem da OTAN estava estacionada perto do assentamento de Yuzi-Noie, na região de Odessa. Mais cedo, em 8 de julho, outro ataque, Skander-M, destruiu uma coluna militar das forças da Junta de Kev, na região de Sumi. Fontes militares relatam que a coluna foi detectada perto de Steskovka, nas proximidades relativas da cidade de Sumi, após o que 20 veículos e até 65 funcionários inimigos foram neutralizados. Fontes locais sugerem que estas unidades também tinham um certo número de funcionários estrangeiros. No mesmo dia, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens de destruição simultânea de três sistemas RIMERs de fabricação americana. As armas de origem da OTAN estavam localizadas em uma área florestal perto de Klapaia, no Oblast de Kesson. O Ministério da Defesa Rússia observou que até uma dúzia de estrangeiros foram eliminados, enfatizando que essas equipes eram provavelmente responsáveis pelo ataque terrorista aos banhos de Sebastian Paul, evitando outro ataque com os mísseis ataques de fabricação americana. No início de julho, um Skander-M também destruiu várias aeronaves na base era de Mirgorod, no Oblast central de Poutava, localizado a cerca de 250 km da fronteira. Pelo menos 4K, Sul 27 foram destruídos. Os últimos dias de junho também viram o uso estelar do Skander-M contra o RIMERs e sistemas semelhantes em Yasenov. No Oblast de Nikolaev e mais de vídeo, mostram que pelo menos 20 a 25 tropas inimigos foram neutralizadas em Azares. Deve-se notar que o Skander-M não é a arma hipersônica mais capaz de doar ser na Rússia, mas também existem os mísseis circunquizados. Nos últimos dois anos, Moscou expandiu drasticamente a produção desses mísseis, enquanto há indicadores de que também está adquirindo corpos norte-coreanos mais acessíveis. O Skander-M em si é uma alternativa mais econômica aos mísseis mais novos e é regularmente aumentado pelos MLRS, tornado um regime de Kiev não conseguiu localizar, muito menos alcançar as áreas de onde esses sistemas são usados, tornando-os as plataformas de ataque de longo alcance mais eficazes e amplamente implementadas das Forças Armadas Us. Eles são particularmente eficientes quando usados em combinação com a inteligência militar e ativos avançados de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, dando a Ucrânia capacidade de ataque sem precedentes, uma perspectiva aterrorizante para qualquer pessoal estrangeiro na Ucrânia e além do artigo plataforma de mísseis e pessoas com o Skander-M capacidade de ataque da Rússia. Cinco conclusões da disputa de petróleo russo entre Hungria e Islováquia com a Ucrânia. Este incidente mostra até que ponto a Ucrânia e a União Europeia pretende manter os dois países na linha depois de se unirem para formar um bloco anti-guerra no coração da Europa. A decisão da Ucrânia no mês passado de interromper o trânsito de petróleo russo da Lukoi através de seu território atingiu duramente a Hungria e a Islováquia que tem isenções e sanções da União Europeia para continuar comprando esse recurso. Eles solicitaram portanto que a Comissão Europeia mediasse entre eles e que ele com base no fato de que as ações desta última violam o seu acordo de associação de 2014 com o bloco. O resultado exato deste disputa permanece incerto, mas as cinco conclusões a seguir resumem sua essência. A Ucrânia está punindo a Ugrim e a Islováquia por suas posições anti-guerra. Que é VOD que essas nações vizinhas da Europa Central tenham formado um bloco anti-guerra dentro da União Europeia e se oponham à perpetuação da guerra para a procuração da OTAN. O momento sugere que Kiev esperou, até que ficasse claro que o primeiro-ministro eslovaco Fico, que retornou ao cargo no final do ano passado, não havia mudado sua posição desde que sobreviveu a tentativa de assassinato em meados de maio. Se ele tivesse sido morto, substituído por uma figura para a guerra ou tivesse mudado de ideia, então é improvável que Kiev tivesse cortado as exportações de petróleo da Lukoi. 2. A transformação da energia em arma é um meio irônico para atingir o fim assim mencionado. 3. A Ucrânia e alguns membros da União Europeia temeram por anos que a Rússia usaria suas exportações de energia como arma contra eles, mas ironicamente aconteceu que Kiev acabou fazendo exatamente isso e ninguém no Ocidente, além dos dois estados afetados, está dizendo nada. Isso sugere que eles taticamente aprovaram que Kiev puna seus meros rebeldes na esperança de que isso lhe ensine uma lição, embora Bruxelas provavelmente intervenha antes de que tudo sai do controle, já que a Hungria tem um mais na manga, 3. A Hungria apenas deu a entender que dois podem jogar esse jogo. O ministro das relações exteriores da Hungria, Cijarto, acaba de lembrar a todos que seu país contribui com 42% das importações de eletricidade da Ucrânia no mês passado, com a insinuação de que elas podem ser interrompidas até que sua disputa seja resolvida. Essa alavancagem é muito mais poderosa do que ameaçar continuar atrasar o pacote Rembrouso parcial de 6,5% da União Europeia das transferências de armas de seus membros para a Ucrânia, já que Budapeste vem arrastando os pés nisso há cerca de um ano. 4. Qualquer solução mediada pela União Europeia será distorcida para impugnar a Hungria e a Eslováquia. 5. É improvável que a União Europeia deixe essa disputa enérgica sair do controle, já que as consequências podem ser desastrosas, com mais refugiados inundando blocos se Budapeste reciprocamente armar as exportações de eletricidade para a Ucrânia. Enquanto a Hungria e a Eslováquia podem virar mais pessoas contra Bruxelas, qualquer solução que seja negociada, no entanto, será usada para impugnar a Hungria e a Eslováquia, no mínimo implicando que elas forem responsáveis por não terem diversificado sua dependência de energia russa há muito tempo. 5. Alguns dos danos já causados são irreparáveis. A nobre tentativa de Orban de melhorar os laços com a Ucrânia durante sua visita a Kiev no início de julho foi em vão como prova pela desagradável disputa energética que se seguiu e não há como recuperar a confiança incipiente que foi perdido como resultado. Da mesma forma, aqueles entre o público europeu que já se ressentiam da Ucrânia e da União Europeia só se sentirão ainda mais fortes sobre as suas opiniões depois de assistir a esses dois punirem a Hungria e a Eslováquia. Esses resultados são administráveis, mas ainda são prejudiciais aos interesses de cada parte. Como pode ser visto, a disputa de petróleo russa entre Hungria e Eslováquia com a Ucrânia é uma forma de punição taticamente aprovada pela União Europeia contra eles por suas posições antiguerra, embora seja improvável que dure o suficiente para levar uma crise total considerando a vantagem de eletricidade de Budapeste sobre Kiev. Mesmo assim, este incidente mostra até onde a Ucrânia e a União Europeia vão manter os dois na linha, tudo com a intenção de enviar o sinal para qualquer outra pessoa do bloco que decida romper suas políticas belicistas. Malásia e Filipinas divergem em direção à China, no mar da China meridional. Filipinas mostram que se a ASAN, que será liderada pela Malásia em 2025, não apoiar a sua posição contra a China, ela buscará apoio em outro lugar. Na recente 37ª mesa redonda da Ásia Pacífica, em Kuala Lampu, as diferenças entre as nações do sul do oeste asiático sobre a questão do mar da China meridional foram reveladas em painéis de discursos e comentários improvisados, enquanto os delegados discutiam a oportunidade de cooperação regional e a centralidade da ASAN, um ambiente de crescente extensões entre as grandes potências. O diretor-geral do Conselho de Segurança Nacional da Malásia, Rajadato, disse que o mar da China meridional constitui 4% do relacionamento bilateral entre a Malásia e a China, na melhor das hipóteses. Esta declaração ocorre no momento em que a Malásia desvalorizou a questão do mar da China meridional e reiterou suas disposições em negociar com a China. Em abril do ano passado, o primeiro-ministro Anwar Ibrahim disse que estava disposto a se envolver com a China sob suas preocupações de que a Petronas, uma empresa estatal de energia na Malásia, estava desenvolvendo um projeto de captura de carbono no campo de gás de Casa Wari, um área reivindicada por outros países. Anwar foi criticado pela oposição doméstica por supostamente validar a reivindicação da China sobre a área, uma acusação que Anwar defendeu insistindo que ele estava simplesmente aberto às negociações. Anwar continua a enfatizar a necessidade de negociar com a China e de Pequim cumprir as regras delineadas no Código de Conduta a esse ano. O problema é que outros países reclamantes, certamente as Filipinas, podem não ver as negociações como o melhor caminho a seguir para conter as atividades da China no mar da China meridional. Sob a liderança de Ferdinand Marco Júnior, Manilha deu uma guinada em seus laços anteriormente mais próximos com a China sob a ministração a Duterte. Uma escalada nos confrontos entre Manilha e Pequim nos últimos meses tem se refletido em uma retórica cada vez mais preocupante de ambos os lados. Marx alertou que a morte de qualquer cidadão filipino devido a um ato intencional seria tratada como muito próxima a um ato de guerra referendo-se implicitamente às recentes manobras chineses em torno do Seqo Tomas Shouaw. O secretário de Defesa das Filipinas, Gilbert Theodor, acreditou que a questão do mar da China meridional era existencial para o país, muito diferente da atitude da Malásia em relação à disputa. A grande divergência entre as abordagens de Kuala Lampo e Manilha por extensão entre a posição mais aberta de Manilha e a postura de não interferência da ASEAN está gerando implicações críticas para os laços intra-ASEAN e para a relevância da organização. Manilha está sem dúvida diversificando suas fontes de segurança e buscando apoio de potências regionais e globais que possam apoiar suas reivindicações quando a ASEAN se mostra hesitante a fazê-lo. As Filipinas estão aumentando o treinamento de defesa com os Estados Unidos e comprando mais armas dos americanos, já que os Estados Unidos se reestabeleceram como um importante parceiro de segurança para Manilha após um breve retirado durante o governo Trump. ao mesmo tempo Manilha está cortejando a União Europeia, já que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu fortalecer a cooperação em segurança marítima com as Filipinas. Esta declaração foi pontuada pela discussão de acordos de defesa com a Holanda e a Noruega. Na região, Teodoro também tem trabalhado arduamente reunindo-se com os ministros de defesa da Coreia do Sul e de Singapura a margem do 21º dia de Shangri-La para fortalecer os laços de segurança. Manilha mostrou que se a ASN, especialmente uma ASN liderada pela Malásia em 2005, não apoiar a sua posição, o país a ignorará e buscará apoio concreto em outro lugar. Essas fendas também não são temporárias ou específicas para os atuais líderes no poder. À medida que o nacionalismo da região cresce sobre as reivindicações da China meridional e potências globais como os Estados Unidos já tinham se preparando para cortejar aliados em seu confronto incipiente, a diferença entre os Estados Unidos da ASN sobre combateria e ministrar disputos ou aumentarão. Essas diferenças podem eventualmente levar a SNA em nação e a impotência, enquanto a região luta para encontrar novos acordos de segurança. discretamente os Estados Unidos enviam milhões para o Brasil. a construção de instalações para seus casos no Indo-Pacífico. As forças armadas dos Estados Unidos estão construindo infraestrutura no norte da Austrália para ajudar a proteger o poder, para ajudar a projetar poder no mar do sul da China, segundo o análise do documento em entrevista feita pela rótula com a autoridade de defesa norte-americanas e australianas. A medida que o norte da Austrália ressurge como local estrategicamente vital no Indo-Pacífico em meio às crescentes tensões com a China, forças estadunidenses começaram discretamente a enviar centenas de milhões de dólares para construir instalações a fim de criar suporte para bombardeiros B-52, casas furtivas, F-22 e aeronaves de reabastecimento e transporte, escreva Rêuteres. De acordo com a mídia, o movimento faz parte de um esforço maior para distribuir as forças dos Estados Unidos pela região e torná-las menos vulneráveis. Documentos de licitação mostram que salas de breves, que de inteligência, pistas de pouso melhoradas para bombardeios, armazéns, data centers e hangares de manutenção estão em obras. Grandes instalações de armazenamento de combustível já foram construídas, disseram autoridades a Rêuteres. Quando você olha para o posicionamento do norte da Austrália, particularmente Darwin, capital do território norte australiano, em relação à região, é sempre bom ter várias opções de onde você gostaria de colocar suas forças em qualquer tipo de crise, disse o coronel Brian Mulvey-Rio, comandante da Força Rotacional de Fusões Navais dos Estados Unidos, ouvido pela agência, o comodoro do ar Ron Thiller, diretor-geral de instalações de capital e infraestrutura da Força Aérea Real australiana, confirmou que o Austin estava pagando pelas instalações em Darwin e Tindal, que dariam suporte às operações dos Estados Unidos. Não acredito que os Estados Unidos gastariam todo esse dinheiro em nossas bases no norte se não houvesse um acordo em vigor onde eles pudessem usar essas instalações que estão financiando em tempos de conflito, acrescentou. Contudo, a Rêuteres ressalta que os oficiais de defesa australianos e norte-americanos entrevistados disseram que as novas instalações não devem ser caracterizadas como bases dos Estados Unidos. Todas as bases permanecerão australianas, mas poderão ser utilizadas por nossos parceiros internacionais, disse Chile. No entanto, os projetos com a construção programada para 2025 e 2024 fazem do norte da Austrália o principal local do exterior para gastos, com a construção da Força Aérea e da Marinha dos Estados Unidos, com mais de 300 milhões reservados sob as autorizações de defesa do Congresso norte-americano para esses anos, escreve a mídia. Há mais por vir. Em junho, a Marinha dos Estados Unidos buscou empreiteiros para projetos no valor de até 2 bilhões para construir cais, pistas, armazenamento de combustível em hangares, em lugares como as Ilhas Cocos, na Austrália, e os vizinhos Papua, Nova Guiné e Timor Leste, sob um programa para combater a China, um acordo de 2011 com a Austrália para o corpo de fuzileiros navais dos Estados Unidos treinar temporariamente em Darwin, evoluiu para uma função de dissuação regional para cerca de 2 mil fuzileiros navais a cada ano. Os jogos de guerra deste mês incluirão tropas das Filipinas e Timor Leste. Segundo a Reuters, os Estados Unidos querem poder dissipar suas forças de suas maiores bases no Pacífico, como Guan e Okinawa, para reduzir a vulnerabilidade. Canberra se aproximou de seu principal aliado de segurança, Washington, sob o Pacto Alcus para transferir tecnologia de submarino nuclear para a Austrália na próxima década. No entanto, tem permanecido em grande parte em silêncio sobre a construção militar dos Estados Unidos do Norte, escreve a mídia. O Ministério das Relações Exteriores da China adverte às Filipinas sobre o destacamento de mísseis intermediário dos Estados Unidos no país. O Ministro das Relações Exteriores Chinês criticou as Filipinas sobre suas ações referindo em particular o destacamento de mísseis Taiwan dos Estados Unidos nas Filipinas desde o início do ano 24. O Ministro das Relações Exteriores da China alertou as Filipinas sobre a instalação de mísseis e de alcance intermediário dos Estados Unidos cita no sábado 27 do sete do ano 24 com a agência britânica Reuters. As embarcações filipinas concluíram com sucesso anteriormente no sábado sua última missão. Ao banco de areia sem impedimentos, comunicou o Ministério Chinês com Wang e dizendo que as relações entre os países enfrentam desafios porque as Filipinas violaram repetidamente o consenso de ambos os lados e seus próprios compromissos. Se as Filipinas introduzirem um sistema de mísseis de alcance intermediário dos Estados Unidos, isso criará tensão e confronto na região e desencanderá uma corrida armamentista, o que está totalmente em desacordo com os interesses e desejos do povo filipino, acreditou Wang. Os Estados Unidos implantaram seu sistema de mísseis taifa nas Filipinas como parte de exercícios militares conjuntos no início do ano 24. Ele não foi disparado durante os exercícios, disse posteriormente um oficial filipino, mas não deu detalhes sobre o tempo que permaneceria no país. Wang disse que a China chegou recentemente a um acordo temporário com as Filipinas sobre transporte e reabastecimento de suprimentos humanitários para renais de ao, a fim de manter a estabilidade da situação marítima, referência ao ato, segundo Thomas Schoel. As relações entre a China e as Filipinas estão agora em uma encruzilhada. O diálogo e a consulta são o caminho certo, disse na sexta-feira Wang, a Henrique Manalo, secretário de Relações Exteriores das Filipinas, durante uma reunião em Vietnã, o nome Laos.